Bom dia a todos e a todas, a nossa Carla Fernandes, a nossa Maria Ribeiro, do que do lado, a Luciana, secretária de abertura, a Ana Célia, de educação, a nossa coordenadora Cátia, do que do lado, a Kélia Anessa, que é a professora de saúde, a Aramena Soares, secretária da mulher, e ao neto, que disse que era bonito ao futebol, entre as mulheres, o neto quebrou o protocolo, porque estava empoderado aqui, era aí o outro, mas o que disse que era? Não, Caim Simão, Caim Simão, operador, amigo, parceiro, dizendo a alegria nossa aqui, mas em especial, acima de tudo, para a nossa prefeita, que eu vou deixar por último, mais um pai da nossa prefeita, Francisco Chávez, que é o responsável com essa linda figura, com essa linda pessoa, que está com o seu conosco, todos os seus filhos, aqui, Maria Clara, Matheus Araújo, Francisco Chávez Filho, Bruno Araújo, e tem um xará, querido o Fábio, querido o Fábio lá, o xará, é o Fábio gentil não, mas é o Fábio, e a nossa prefeita, a nossa linda prefeita, aqui, Maís Araújo Chávez. É isso que é satisfatório, e disse o momento aqui com cada uma dessas pessoas, com cada uma dessas meninas, primeiro porque eu disse que o nosso governo, as mulheres têm privilégio, as mulheres têm valores, as mulheres são respeitadas, nós impomos isso, nós dividimos a nossa secretaria em paridade, metade mulher e metade homem, e somos sabedores, e que as mulheres têm competência, a altura de exercer qualquer função, exercida por qualquer homem, a função não está definida pelo sexo, e sim pela vontade de fazer com que as coisas aconteçam, pela vontade de fazer com que a cidade possa melhorar. E é verdade, é verdade, é verdade que as mulheres têm um papel muito mais importante do que só simplesmente sexo para menino na vida de um homem. a mulher tem importância tão grande quanto o homem acha que possa ter. Então, para mim, eu nunca diferenciei, e aqui, a mais é diferenciada. As institutoras têm competência à altura para desenvolver um bom trabalho. e hoje, eu tenho que pegar essas meninas, e hoje eu tenho que pegar essas meninas, a minha série monialista ali, e aqui é a Micaela, que estava aqui com a prefeita, e eu falei assim, assim, assada, e eu estava falando com ela, que pediu, viu? que pediu, viu? E aí, eu falei assim, né? com a cidade, tem um lado bom mas tem um lado complicado, tem um lado de se prender, a vontade de fazer com que as coisas aconteçam a dificuldade de buscar recurso para que você possa investir não tem mais nada mais doloroso na vida de um prefeito quando a pessoa bate no ombro e o prefeito muda o emprego e muitas vezes você não tem pra dar prefeito, construa uma escola um novo hospital e o recurso lhe falta pra você construir prefeito, faça um novo investimento e você quer transformar tudo isso mudar a cara de uma cidade mas saber de todos os amistades que a aventura tem mas o bom gestor é aquele gestor que com pouco se produz muito mais e aqui eu agradeço o nosso vice-prefeito Paulinho que tem contribuído, tem sido meu parceiro tem aberto portas tem trabalhado em conjunto para que nós possamos desenvolver um bom trabalho seria até importante que a nossa menina tivesse um vice-prefeito para que na ausência dela pudesse contribuir pudesse enaltecer pudesse dar ideias para que a gente possa trabalhar na minha entrada eu já convidei o prefeito para que junto conosco pudesse dizer que num povoado de próximo abrir a chão a gente vai tentar construir uma escola lá estamos perturbando o posto até de ano estamos perturbando o posto até de ano vamos visitar a obra, colocar água em todas as casas é inadmissível no século XXI que nós estamos ainda a ter residências e povoados que não tem o bem mais precioso da vida que a água então nós precisamos trabalhar em conjunto para que de perto ela possa sentir de perto o que nós passamos para que ela possa justamente dar esse valor mostrar na sua escola com seus amigos com seus vizinhos com a sua família a importância que tem de você valorizar o patrimônio do povo municipal e você valorizar as oportunidades que se surgem e a gente poder divulgar tudo isso que uma jovem com uma mais de 14 anos já começa a pensar e daqui a dois anos ela vai poder direcionar o destino deste país que poderá passar a ser uma eleitora e desde então já começa a vislumbrar e a discernir o que é certo e o que é errado para que ela possa tomar posições que seria muito bom na vida de um gestor ele fez tudo de 10 em 30 aqui os 10 em 30 construiu tudo isso a gente poderia construir mas ele tem que tomar decisões naquilo que na sua opinião possa ser o mais importante naquele momento que eu nunca vou agradar a todos nunca mas tenho pena consciência que nem fui estragador mas eu estou aqui para fazer o que eu tenho o melhor que eu tenho para oferecer para trabalhar para fazer a autoestima da nossa cidade ser resgatada a gente vim para cá prefeito eu estava no bairro São Francisco fazendo calçamento em ruas que há mais de 40 anos nunca existia o calçamento e ouvi de pessoas relatos que me abraçaram e dizem pela primeira vez na história de Caxias após 40 anos um prefeito está vindo a estragão a gente é gratificante isso mas e com benefício para aquele povo uma valorização você é prefeito e logo, logo terminará seus estudos e o ensino fundamental maior irá para o ensino médio fortemente que possa lutar e que ele é um curso superior que muitas das vezes os nossos alunos não têm condições de pagar uma faculdade particular que busca uma faculdade pública que as vezes pela vaga limitada não consegue o sucesso quer dizer a você prefeito que você tem um momento que a Câmara ontem analisou um projeto anteontem analisou um projeto chamado ProUni Municipal que a Prefeitura a Prefeitura que a gente a partir de agora irá pagar o curso 100% integral de qualquer aluno que não tem condição de pagar e não é e não é Paulinho que sabe que o Flávio é um fies da vida depois do curso tem que devolver o dinheiro para o órgão público não é 100% financiado pela Prefeitura e só que a Prefeitura quer é que você estude e seja um bom profissional não é nada eu vou ver nada nada o cliente em um bom momento que a Caxias aprovou aqui através da Secretaria da Mulher mais linda mulher mulher à frente de tudo aonde através da Secretaria irá fazer investimento para que as mulheres sejam empreendedoras montem o seu próprio negócio que mostram quantos são capazes você entra em um bom momento em que a Prefeitura lança um projeto chamado Bolsa Municipal Bolsa Família Municipal que através da Secretaria da Secretaria e da Secretaria irá levar esse benefício a todas as famílias que não têm renda entra em um bom momento em que a Prefeitura aprova um projeto de lei chamado Minha Casa é 10 que a Prefeitura irá construir casa para quem não tem casa de forma gratuita diferente do governo federal que é minha casa minha vida na casa na casa na casa isso minha casa é minha vida mas que tem que pagar a casa a Prefeitura de Caxias não pagará nada basta que comprova que não tem condições de construir tudo isso no momento de dificuldade que Caxias que o Brasil vive Caxias surpreende todo o Estado ontem eu tive novamente o prazer de estar na Assembleia e Caxias foi novamente enaltecida como um único deputado de mandato que fez parte da Constituição do Estado do Maranhão há 30 anos é de Caxias e é o deputado do Júlio Gentil Caxias sabe para ele de todo no dia dos professores no dia 15 eu queria ter pago todos os funcionários mas eu não tenho que pagar só os professores no mês de outubro no mês de outubro eu tenho que ser nós pagamos os professores não por efeito político mas para mostrar o quanto os professores têm importância na cidade de Caxias porque são os pais na minha ausência são os pais dos meus filhos são os pais dos filhos de todos vocês que têm filhos os professores são pais dos seus filhos é o pai da prefeita na tua ausência os professores precisam ser valorizados precisam ser respeitados nós pagamos dia 15 e lá os prefeitos e deputados me perguntaram como prefeito enquanto várias prefeituras tem 2, 3, 4 meses atrás você já pagou o mês de outubro respeita a população respeita o funcionário enquanto eu estou em São Luís todos os funcionários estão na minha cidade continuam trabalhando e fazendo a cidade funcionar porque a cidade está bem graças ao nosso funcionário de outubro então prefeito é também um trabalho seu manter o salário dos nossos funcionários em dia responsabilidade em dias antecipados em dias antecipados mas isso é que dá orgulho para a gente em chegar fora do nosso município e ver o quanto ele está bem representado o quanto ele está sendo bem falado do nosso município pak